10 curiosidades engraçadas sobre alguns animais 1. Os olhos das renas se tornam azul no inverno Bem curioso isso, né pessoal? E isso acontece para elas conseguirem enxergar melhor Já que a escuridão persiste por quase 6 meses Em algumas regiões frias 2. As línguas das girafes são pretas E são enormes Para vocês terem uma ideia, ela consegue colocar a língua no ouvido Eita, que estranho! 3. Os bebês de morcego podem pesar até 1 terço do peso total da mamãe morcego E uma curiosidade bem bizarra É que o morcego dá a luz de cabeça para baixo Pois é, bem engraçado, né? E para garantir que o bebê não caia Ela precisa amparar com suas asas Bem bizarro, né pessoal? Um neném nascer de cabeça para baixo Na verdade o neném não, a mamãe que fica de cabeça para baixo para o bebê nascer Eita, bundão! 4. A abelha rainha pode colocar 2.500 ovos por dia Meu Deus, é muita abelhinha para nascer! 5. Beija-flor Ingera até 8 vezes o peso do seu corpo Isso acontece porque ele gasta muita energia É verdade! É verdade! O beija-flor bate as asas 200 vezes por segundo O danado é bem ligeirinho e por isso precisa ser guloso para se manter forte 6. Polvos possuem 3 corações E não para por aí não Eles também possuem 9 cérebros Caraca, pra que tanta massa se inventa assim? Não é à toa que ele é considerado o maior gênio do oceano 7. Os jacarés crescem durante mais de 30 anos Eles crescem até atingirem o seu tamanho máximo Incrível, né? 8. O lagarto de chifre esquinche a sangue pelos olhos Credo! Que esquisito! Por que ele faz isso? Uma boa pergunta, Henrique! Isso é forma de defesa contra os seus predadores Legal, né? É verdade! Bem diferente isso! Gostei! 9. Os jacarés primitivos eram capazes de pular O quê? Devia ser engraçado ver um jacaré pulando É, essa eu achei engraçada mesmo Eu só tô imaginando o jacaré Não é que me lembra meio racista de jama Então eu tô imaginando assim, né? Eu tô imaginando Boim, 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 boim 10. Alguns gatos e cachorros São alérgicos aos seres humanos É pessoal, não são só nós que podemos ter alergia a esses animais não Eles também podem ter alergia a gente Tadinhos! Então é isso pessoal, não se esqueçam de curtir o nosso vídeo E se inscrever no canal Bye, bye! Fui!